Música Os quenianos venceram o cross internacional das amendoeiras em flora. Melhores portugueses, Rui Pinto e Carla Salomé Rocha. Consegui correr rápido, correr próximo dos africanos e penso que esse é o aspecto que estive a retirar do dia de hoje. Eu tentei fazer frente o máximo que consegui. Quando ela fez uma mudança de ritmo mais forte, tentei ir com ela. Não consegui, acabei por perder o segundo lugar na última volta, mas estou bastante satisfeita. A Associação de Atletismo do Algarve quer a taça dos clubes campeões europeus de regresso à pista das Açoteias. Temos que apresentar candidaturas, mas claro que o Algarve é sempre um cross que é favorecido em termos das candidaturas. Luís Saraiva e Solange Jesus conquistaram a 22ª meia-maratona Manuela Machado. Foi uma prova típica. Os primeiros 10 quilómetros, um pouco lento, com o vento contra, ninguém queria pegar na prova para não se desgastar. Foi muito bom. Eu senti muito bem desde o início, portanto tentei liderar desde o início. As dificuldades, claro, as adversárias e um bocadinho de vento também. Pedro Araújo e Ana Filipa Santos venceram nos cobertos do Jamoro Master Seniors da Federação Portuguesa de Ténis. Penso que foi um jogo onde o Fábio começou muito bem, no primeiro set estava a conseguir criar muitas dificuldades e eu não estava a conseguir jogar o meu melhor, apesar de eu ter tido muito mérito no primeiro set. Bem, eu senti-me um bocadinho nervosa, como é normal, sempre uma final difícil contra a Matilde, mas senti-me bem. Vitórias para o Cânion na 43ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Este ano sem a discussão da Taça dos Clubs Campeões Europeus de Corta-Mato. A prova masculina contou com cerca de 170 atletas, incluindo veteranos. Rapidamente a Armada Africana veio para a frente, impondo o ritmo e tomando conta da liderança. Portagonistas, o queniano ao serviço do Sporting Davis Kip Lagat, o também queniano Richard Kimuyan e o eritreo Yaman Ailes Lassé. Depois os portugueses. O benfiquista Rui Pinto ainda tentou segurar o pódio, mas a prova acabou arredando-o para a 4ª posição. Sempre perseguido, mas a uma distância confortável pelo Sportingista Rui Teixeira. Na reta da meta, depois de 9 mil metros de prova, sprint entre Kip Lagat e Kimuyan. Vantagem para o Sportingista no registro de 27 minutos 11 segundos, que assim garante a sua primeira conquista no Cross das Amendoeiras. Quanto aos portugueses, 4ª posição para Rui Pinto, 5ª Rui Teixeira e 6ª Eduardo Mubengani. O posicionamento não era tanto o objetivo, era mais correr a corrida a ritmos fortes. E foi isso que aconteceu, consegui correr rápido, correr próximo dos africanos e penso que esse é o aspecto positivo a retirar do dia de hoje. Campeonato Nacional de Corta-Mato, dia 15 de março, quais são as expectativas do Benfica para essa prova? Sim, o Benfica quando se apresenta com o coletivo, o objetivo passa sempre por vencer. É assim que nos vamos apresentar e eu vou tentar dar o melhor contributo possível. Mas vai encontrar um opositor bastante forte do Sporting atual campeão? Sim, o Sporting apresenta-se sempre bastante bem, vai ser uma lutadora, mas nós estamos cá, é para isso, é para lutar e para tentar vencer. Ora, justamente no Nacional de Cross Longo, a 15 de março em Valdecâmbra, temos o próximo duelo Benfica-Sporting. Ouvimos aqui Rui Pinto dizer que o Benfica vai para ganhar e quebrar a hegemonia do Sporting, que venceu as últimas quatro edições no setor masculino. Mas Rui Teixeira, bicampeão nacional da disciplina, promete contrariar as ambições do Clube da Luz. É muito bom para o atletismo, nós preferimos ganhar e ter luta, e o Benfica de certeza que também o prefere, porque é bom para os atletas, é bom para os clubes, e também surgiu o Braga, que montou ali uma equipa forte, como se viu no Campeonato Nacional de Estrada, e vai ser bom também para puxar mais adeptos para a pista onde se vai realizar o cross, porque ali uma luta entre Sporting, Benfica e Braga, vai puxar de certeza mais pessoas, e isso é bom para nós, sentimos de fora o apoio, e agora isso vai dar-nos mais vontade para trabalhar estas seis semanas, para no dia levarmos a melhora. Se não levarmos, a vida continua, mas era bonito, acho que conquistamos quatro títulos seguidos, vamos tentar chegar à mão cheia de títulos pelo suporte. E já a prova feminina, disputada na distância de 6.090 metros, com um pultão de cerca de 60 atletas, incluindo as veteranas. Carla Salomé Rocha, campeã nacional de estrada em título, e Catarina Ribeiro, posicionaram-se no grupo da frente no início da competição. Mas com o andar dos quilómetros, Lídia Lagato do Quénia, e Rahel Daniel da Eritreia, aumentaram o ritmo, isolaram-se. Lagato é a primeira a cruzar a meta no tempo de 20 minutos 20 segundos, seguindo-se Rahel Daniel. Carla Salomé Rocha segura o terceiro lugar do pódio, e Catarina Ribeiro, a quarta posição. Eu tentei fazer frente o máximo que consegui, quando ela fez uma mudança de ritmo mais forte, tentei ir com ela, não consegui, acabei por perder o segundo lugar na última volta, mas estou bastante satisfeita, porque isto serve essencialmente para preparar o cross, o nacional de cross, e para mim é sempre um pujo vilégio correr aqui nas amendoeiras, porque tem sempre um sabor especial, já foi sítio de grandes palcos, e para nós atletas é sempre um privilégio. Isto é numa época diferente, em a taça dos clubes campeões europeus de cross, a preparação vai estar mais visada, tendo em vista os Jogos Olímpicos e o Europeu? Sim, neste momento a preparação, agora neste momento eu estou a preparar Londres, a maratona de Londres, mas essencialmente esta época vai se iniciar nos Jogos Olímpicos e também no clube, o Sporting, antes disso temos o nacional de clubes, e o Sporting como campeão atual, como campeão em título, queremos revalidar novamente esse título, e é por isso que vamos lutar. O objetivo é sempre o pódio, porque são os lugares da frente, mas claro que o principal objetivo é sempre ficar em primeiro, hoje não foi possível, tentei dar o meu melhor, mas como foi a minha primeira experiência no cross, já há algum tempo que não fazia, pelo menos desde há um ano, agora tenho ainda bastantes coisas a melhorar, e é treinar com o foco do campeonato nacional, que aí sim espero estar na minha melhor forma. Como é que vai ser a época, a partir de agora, para si? Agora o objetivo é o campeonato nacional de estrada, de Corta Matos, desculpe, dia 15 de março, espero estar na minha melhor forma, para tentar pelo menos lutar pelos lugares da frente, que esse é o meu grande objetivo, e depois vai ser objetivo a objetivo, prova a prova, porque depois não sei como é que ainda vai ser o futuro, porque ainda está tudo muito em aberto, que ainda não sei se posso, que ainda não sei se vou aos Jogos Olímpicos. E espreitamos também as provas júniores, disputadas em simultâneo com os juvenis. No setor masculino, vantagem para o jovem da terra, ao serviço do Benfica, Edson Barros, que cruzou a meta em 18 minutos 3, à frente dos Sportingistas Ruben Amaral e Jacinto Gaspara. Foi uma vitória fácil, eu não pensava que fosse assim, sinceramente, porque já conheço o segundo do Sporting, e é um atleta bastante bom também, mas foi nas primeiras voltas, tentei-me dispersar mais, consegui, e fui sempre mantendo o mesmo ritmo, que me destacou do segundo lugar. Acabaste a prova, e parece nem cansado de estar. Posso dizer que estou cansado, porque fazendo uma prova sozinho também é muito difícil, mas se fosse mais unido também seria um pouco mais difícil, mas correu bem, fazia uma expectativa, já corri aqui no Cross Internacional de Clubes, fomos os terceiros lugares do Benfica, e agora já é a segunda vez que corro aqui, mas já tenho corrido muitas vezes aqui, quando eu andava no outro clube, e eu gosto bastante desta prova, e soube bem. És da região, soube bem, e principalmente também por ganhares em casa? Sim, sabe muito bem correr em casa, já que não corri há algum tempo, e a malta apoia muito, é sempre uma malta unida. Esta época está a começar bastante bem para ti, depois venceste o Cross Incalbica, depois do quarto delegado no Europeu, o que é que esperas, as expectativas é que tens para o resto? Este ano espero bater todas as minhas marcas, 800, 1500, 3000, 3000 obstáculos, e vou lutar para o pódio no Campeonato da Europa de Cross, e conseguir a melhor classificação no Campeonato do Mundo de Pista ao Ar Livre, no Quênia. Obrigado. No setor feminino, o Sporting dominou o pódio, com Cátia Pereira, Tânia Moura e Beatriz Galvão. Foi decidido assim, na última volta, foi ver também como é que me senti ao longo do percurso, e quando achasse, ia vendo também como é que ia correndo. Na minha opinião, acho que correu bastante bem, e sim. Esperavas vencer? É sempre um objetivo, acho que é importante, quando viemos para uma competição, termos um objetivo definido, e acima de tudo, mesmo que não seja o primeiro lugar, sentirmos que demos o nosso máximo, e que foi a nossa melhor prestação. Ora, este ano, o Cross Internacional das Amendooras em Flor, não contou com a discussão da taça dos clubes campeões europeus de Cortamato. Todavia, os dirigentes da Associação de Atletismo do Algarve, Jorge Candeias, e da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, acreditam que a competição internacional poderá voltar no próximo ano. Sabe que estas coisas, temos que apresentar candidaturas, mas, claro que o Algarve, é sempre um Cross, que é favorecido em termos das candidaturas. O nosso sol, 25 graus, estas imagens para todos os países da Europa, isto permite logo, a prioritar, muito às à frente. Nós vamos apresentar e queremos ter esse Cross, voltar até o Cross novamente, a taça dos campeões europeus. E penso que vamos conseguir, é essa a nossa meta, em termos da Associação de Atletismo, que tem tudo feito para que o atletismo cada vez seja mais forte e que tenha mais relevo a nível também internacional. É um evento que é, obviamente, está debaixo da égide, neste momento, da Associação Europeia de Atletismo. Só eles irão decidir, a minha esperança é que sim, é que com um formato diferente, talvez, mas que venha a integrar, porque é fundamental para os nossos clubes, essa competição europeia. Os nossos clubes principais, que apostam muito na modalidade, em termos financeiros, no apoio aos atletas, no apoio às equipas, para eles é fundamental essa motivação para mostrarem resultados, para se reverem, digamos assim, internacionalmente, no seu esforço. Portanto, o que eu espero é que essa possibilidade venha a surgir de novo e com outras características, porque não, ainda mais motivantes para os clubes. Pedro Araújo e Ana Filipa Santos conquistaram nos cobertos do Jamor o Master Seniors da Federação Portuguesa de Ténis. Penso que foi um jogo onde o Fábio começou muito bem, no primeiro set, estava a conseguir criar-me muitas dificuldades e eu não estava a conseguir jogar o meu melhor, apesar de eu ter tido muito mérito no primeiro set. Bem, eu senti-me um bocadinho nervosa, como é normal, sempre uma final difícil contra a Matilde, mas senti-me bem, acho que consegui entrar muito bem no jogo e consegui fazer bastante pressão. A reportagem mais à frente na edição. A meia-maratona Manuela Machado, prova de homenagem à campeã do mundo de maratona no ano de 1995, cumpriu a sua 22ª edição, uma vez mais com partida e chegada junto ao navio Gilienas. Este ano foi o vento a complicar o trabalho dos mais de 5 mil atletas que vieram à Viena do Castelo. Vantagem no setor masculino para o bracarense Luís Saraiva, que ainda na semana anterior tinha sido 2º classificado no Campeonato Nacional de Estrada. Saraiva, em fase de forte aposta no atletismo, cumpriu os 21 km no registro de 1h04, 53 segundos, colocando-se à frente do brasileiro e maratonista olímpico Paulo de Paula e do técnico informático João Antunes. Foi uma prova típica. Os primeiros 10 km um pouco lentos, com vento contra, ninguém queria pegar na prova para não se desgastar. Tornou por lá estar a prova mais lenta e o tempo depois acabou por não ser tão bom como pretendia, mas assim que vi também que estava bastante vento decidi apostar mais na vitória da prova do que estar a tomar a iniciativa da prova sozinho e desgastar-me bastante. O vento dificultou? Sim, sim, sim. Aqui em Viana é sempre um contra porque é uma zona bastante ventosa e lá está. O contra é mesmo o vento porque o percurso até não é muito duro, não é muito exigente, mas não é tanto pelo percurso é mesmo pelas condições atmosféricas. Olha, e no fim quase um duelo com o palo de pau há aqui quase uma chegada ao sprint. Sim, ele a cerca de 3 km do fim atacou, eu tentei manter-me o mais próximo possível dele, ele ganhou-me ali cerca de 50, 60 metros, de forma gradual fui recuperando, entrei aqui no último km já com ele e depois na parte final já sabia que era mais rápido do que ele e saí forte e para a vitória. Olha, e vamos ter maratonista ou não? Sinceramente não me passa pela cabeça, muito sinceramente. Estou a tentar levar as coisas de forma gradual, este ano se calhar vou fazer uma incursão um pouco mais pela meia-maratona para tentar a marca de qualificação para o europeu, mas para o próximo ano, no próximo ciclo olímpico vou tentar começar a levar as coisas mais por baixo a partir da pista e concentrar-me um pouco mais numa fase inicial nos 3 mil, depois nos 5 mil, nos 10, tentar levar as coisas de forma gradual, mas na maratona sinceramente é a coisa que não me passa pela cabeça neste momento. Os jogos são um objetivo para 2024? É uma ambição, sim, é o sonho de qualquer atleta, é o patamar mais alto e é um sonho sim, mas não quero levá-lo tanto como objetivo porque gosto de deixar as coisas correrem de forma gradual e de forma natural mas sim, é uma ambição e vou tentar lutar por esse mesmo sonho. No setor feminino, Vitória em estreia para Solange Jesus, a jovem Sportingista voltou aos gilienes no tempo de 1h35min38s à frente de duas runners do Sport Comércio e Salgueiros, Marisa Barros e Rafael Afonseca. Foi muito bom, eu senti muito bem desde o início, portanto, tentei liderar desde o início, as dificuldades, claro, as adversárias e um bocadinho de vento também. Depois estava muito vento a ir para lá, tive algum receio mas como me estava a sentir bem, pronto, tentei gerir o esforço e correu bem. Foi uma estreia tua aqui no percurso? O que é que sentiste? Sim, foi uma estreia, foi uma estreia no percurso, uma estreia nesta prova e foi fantástico, ainda por cima vencer. Vencer aqui numa prova que tem o nome Manuela Machado. Exatamente, que é um ícone, é uma referência. A meia-maratona Manuela Machado é uma homenagem de Viena do Castelo à histórica campeã do mundo de maratona em Gutemburgo, 1995. Isto é parte de uma grande equipa, um grupo de amigos, um grupo de voluntários, um grupo de todos os atletas. A meia-maratona não se resume só aos vencedores, resume-se a isto tudo, aos patrocinadores, à Câmara Municipal, aos meus amigos, aos voluntários, aos vencedores, mas também ao grupo de pelotão que está aqui para fazer da meia-maratona Manuela Machado esta festa em Viena do Castelo, esta festa do atletismo. Cinco mil aqui a correr hoje. Muita gente, o dia ajudou. É sinal que esta gente toda gosta de mim e está comigo e mesmo o povo, o público, esta grande multidão está aqui, está aqui para apoiar isto e sem dúvida que depois de ver isto tudo estou super satisfeita. Os Masters, Federação Portuguesa de Ténis, voltaram aos campos cobertos do Estádio Nacional no Jamora. Desta feita para os séniores que incluíam os sub-18 e também para o torneio em cadeira de rodas. A competição reuniu os melhores jogadores do Circuito Nacional de 2019. No setor masculino, vantagem para Pedro Araújo que também conquistou o troféu sub-18 anos. Na final, o jovem tenista da escola de ténis Jaime Caldeira bateu o Fábio Coelho da escola de ténis da Maia. E o campeão até nem entrou de feição, perdendo o primeiro set por 6-2. Todavia, venceu o segundo no equilibrado 6-4 e o terceiro por 6-2. Penso que foi um jogo onde o Fábio começou muito bem no primeiro set. Estava a conseguir criar-me muitas dificuldades e eu não estava a conseguir jogar o meu melhor, apesar de ele ter tido muito mérito no primeiro set e até meio do segundo set, que foi quando comecei a dar a volta ao resultado. e penso que estive muito bem no final do segundo set ir muitas vezes para a rede, jogar com coragem e o terceiro set também foi igual. Nos primeiros jogos de serviço podia ter feito logo o break, só que não consegui e depois acabei por fazer o break e consegui ganhar no final. Foi a determinação que fez a diferença? Sim, acho que sim. Já ontem tive dois jogos muito duros a terceiro set novamente e até tive a perder nos dois no terceiro set e consegui dar a volta portanto só bem a vitória. Tens 17 anos o que é que esta vitória no Masters de Séniors no teu caso também os Sub-18 o que é que isto representa para ti? É sempre um torneio importante é bom é sempre bom ganhar um torneio destes com muitos bons jogadores agora este torneio servia mais de preparação para os torneios ITFs que eu vou jogar agora aliás amanhã vou já para a Eslováquia esses são assim os principais objetivos da época e vamos ver como é que corre. Este Masters é mais um estímulo para os jogadores nacionais como é que vocês sentem esta prova onde se reúnem os melhores do circuito? Sim, claramente é um torneio muito forte não há nenhum jogo fácil portanto temos de estar sempre concentrados é importante não gastar muitas energias nos primeiros jogos se queremos ganhar o torneio não consegui fazer isso mas felizmente consegui ganhar. Pronto foi uma boa final sabia que ia ser um jogo muito duro um adversário que está muito confiante tenho metido a fazer bons resultados ultimamente eu também estava confiante no meu jogo sabia que ia ser duro vim com uma estratégia para o jogo ao qual principalmente no primeiro set até meio de segundo estava a resultar perfeitamente só que depois senti que ele também se habitou um bocado ao jogo depois eu também fui passivo ali tive o 6-2-4-2 6-2-4-3 40-15 no serviço sinto que se fazia ali o 5-3 história é diferente a seguir no 4 igual também tenho ponto para 5-4 para ele fazer o break e servir para fechar não faço foram dois jogos que eu podia ter feito ali 6-2-6-3 matar o jogo foi passivo deixei-o ir para a frente ele ganhou os jogos ficou confiante eu diminui ali levou o nível e pronto e quem não mata morre e é assim faltou mais resposta da tua parte a isso? sim a certa altura faltou-me ser mais agressivo e ter mais coragem sobretudo nestes momentos pronto às vezes acontece me estou a trabalhar nisso principalmente a linha alimentar que momentos decisivos e quando estou por cima ainda tenho um bocado de medo e tenho pouca coragem de enfrentar os momentos fico um bocado com receio à espera do adversário mas pronto é coisas que uma pessoa tem que aprender sabe bem às vezes perder assim que é também para uma pessoa perceber que pronto tem que agir de outra forma nestes momentos foi a tua estreia no Masters estão aqui os melhores do circuito como é que vocês olham para esta competição a importância dela? é uma importância de um torneio de importância elevado tem renome porque reúno como disse os melhores atletas durante o ano nós jogamos todos os torneios para estar aqui presente oferece um prize money muito elevado é sempre bom eu venho aqui com o objetivo de fazer uma melhor sinto que tenho capacidade para ganhar pronto não fui fiz final estou contente na mesma foi uma boa forma de começar o ano mas é isso estou contente é continuar o trabalho e é seguir em frente refira-se que na discussão dos terceiro e quarto lugar João António do Clube de Ténis do Estoril levou o melhor sobre Manuel Gonçalves do Clube de Ténis do Porto por 6-1 6-3 já no setor feminino vantagem para Ana Filipe Santos a tenista do Clube de Ténis do Passo do Lumiar venceu o Matilde Jorge do Clube de Ténis de Guimarães por duplo 6-4 bem, eu senti-me um bocadinho nervosa como é normal sempre uma final difícil contra a Matilde mas senti-me bem acho que consegui entrar muito bem no jogo e consegui fazer bastante pressão e acho que consegui manter as emoções durante o jogo e acho que foi isso que me fez ganhar foi isso que fez a diferença neste encontro com pressão 6-4 6-4 sim, acho que sim porque consegui tive lá uma vantagem no primeiro set de 2-0 o que me fez depois ali o jogo do 2-1 foi difícil podia ter feito o 3-0 não consegui mas acho que consegui manter a minha pressão no jogo e foi isso que me fez ganhar o primeiro set depois o segundo set já não entrei tão bem ela jogou muito bem logo de início e fez o 2-0 mas como eu acho que me mantive bastante bem ao longo do jogo mentalmente sempre a tentar pressionar mais e acho que pronto depois consegui recuperar e ganhei no fim foi a tua estreia aqui no Master sentes que esta prova com as melhores no circuito é mais um estímulo para as jogadoras? sim, claro eu acho que todas deviam jogar este tipo de torneios porque é uma mais-valia tanto para Portugal como os mais novos também que têm os Masters juvenis verem que os melhores jogadores estão a jogar este tipo de torneios também lhe dá outro tipo de motivação para jogar estes Masters séniores mais tarde eu acho que não entrei muito bem ela eu já sabia que ia ser um jogo difícil e a Pipa joga muito bem e mereceu ganhar este jogo porque foi superior tão apertado o que é que não fez a diferença neste caso para ti? se calhar nos momentos mais importantes devia foram os mais decisivos ela foi superior então conseguiu ganhá-los acho que foi isso que fez a diferença a tua estreia aqui no Masters é um estímulo para as jogadoras esta prova com as melhores do circuito? sim eu acho que é sempre bom jogar este torneio porque estão as melhores do país as modalidades ficam por aqui até à próxima edição e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.